O Ministério da Saúde reafirmou aos governadores o compromisso do governo federal com a compra de vacinas contra a Covid-19. O ministro Eduardo Pazuello lembrou que assim que houver o registro pela Anvisa, a vacina será adquirida e a distribuição será igualitária a todos os estados. A compra e distribuição da vacina contra a Covid-19 foi tema de uma conversa entre o ministro da Saúde e todos os governadores no Palácio do Planalto. Saímos daqui seguros de que o Ministério da Saúde coordena esse plano nacional, garante que tudo que tiver de vacina pronta ou comprada de outro país no Brasil será colocado dentro de cada fase na proporção de cada estado. Em declaração à imprensa, o ministro da Saúde reafirmou que o governo acompanha de perto o desenvolvimento de mais de 200 vacinas em todo o mundo. Ele disse que o Brasil já tem garantido os 300 milhões de doses para atender os brasileiros. Pazuello citou o acordo do governo com o laboratório AstraZeneca para a produção de 142 milhões de doses pela Fiocruz. Outros 40 milhões virão pelo consórcio internacional COVAX Facility, que acompanha testes de nove laboratórios. Além disso, o governo está fechando o acordo para a compra de 70 milhões de doses da Pfizer, vacina que começou a ser distribuída para a população do Reino Unido nesta semana. Segundo o ministro, as primeiras doses chegam ao Brasil em janeiro. Qualquer vacina que nós tenhamos acesso, fabricadas no Brasil ou importadas, que sejam disponibilizadas para nós e que tenha o registro da Anvisa, será alvo de contratação do governo federal. Em breve, o ministério deve divulgar um cronograma com toda a logística para a distribuição das vacinas, que será feita em parceria com estados e municípios. Segundo o ministro, todos os brasileiros terão direito à imunização. Ressalto que todos no Brasil terão acesso à vacina. Todos aqueles que desejarem. Nós ofereceremos a vacina. E vacinaremos aqueles que desejarem.